E eu estou no quarto da minha avó, olha que lindo, essa é a camona dela, olha, olha gente, é muito boa essa cama. Agora, eu queria falar com vocês, né, aqui, eu vou mostrar todo o quarto da minha avó pra vocês, e é só, por enquanto. E o banheiro, né, por enquanto, né, então, esse é o segundo vídeo do meu canal, quem quiser, coloca lá, Yasmin Xerém, vocês vão ver. Então, bora pro vídeo, vai! Então, gente, eu vou começar a procurar a minha avó, que eu já estou aqui, né, olha, esse aqui é o espelho dela, olha que grande, é o espelho do guarda-roupa, ó. É que, gente, hoje eu vou dormir na casa dela, então, eu quero mostrar pra vocês, eu estou muito feliz pelo meu canal, que eu acabei de criar uma conta aqui, ó, aqui é o carregador que estava carregando o meu celular, né. Ó, é Nete aqui, mas essa cadê, eu não sei pra quê, esse é o cantinho da Amora, da Pandora e do Tom, aqui é o canto do meu avô, ó, tem uma bala, tem uma bala, outra bala de mentas. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, esse é o cantinho da minha avó, abrindo aqui, temos isso, tá cheio de bagunça, mas, vamos deixar pra outro vídeo, né, tem esse, esse, e já foi, né, então, bora pro outro lugar. Vamos para a sala. Ai, gente, tá cheio de bagunça aqui, ó, gente, meu arquinho novo, que lindo, é peludinho, ó. E se vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, eu vou trazer o Rico vs Pobre com a minha prima Isabelle ou com a Eloá. E tem roupa da minha mãe, aqui tem essa bolsa enorme, aqui a minha avó tá sentindo tieta, mas minha avó saiu, então, tem que ficar minha tia, tem isso aqui, vamos para o banheiro, e a cozinha também. Esse aqui é o banheiro, gente, olha que da hora, ele abre por aqui, ó, e ele fecha aqui, ó, é mais provável de abrir por aqui e fechar por aqui, né. Esse é o vaso, ai, gente, ele deixa tudo aberto, credo, ó, aqui é o banheiro, aqui é a cozinha, aqui tem o primeiro lugar, tem essas bolachas, ó, que bonitas, tem esses peixes aqui, tudo, ó. Ó, ó, ó o tamanho da irmã da minha avó, olha isso, tem essa mesa, com uma fruteira, uma taça e quatro potinhos para a gente comer. Aqui tem doce de coco, é cocada cremosa, aqui tem uma fina, que eu estava comendo, né, mas não quis comer tudo. Aqui temos outra mesa, tem um vaso de flor, tem o copo que eu dei de presente para o meu avô, tem um, eu não sei o que você está fazendo aqui, tem uma pia, uma geladeira, e olha o tamanho desse armário. Tem aqui, ali em cima, aqui, ali em cima, aí aqui e aqui embaixo. Como vocês estão vendo, tem três peixinhas ali, a pão dora, a amora e o pão. Aqui é o fogão, aqui é o corredor.